Fala aí rapaziada, tubarões da tatuagem, deixa eu falar um negócio pra vocês, uma dica de traço pra quem está iniciando. Então rapaziada, a dica de traço que eu vou dar hoje pra quem está iniciando, eu trago essa dica sempre para os meus aprendizes, essa dica está lá no meu Close Friends do Instagram, quem aí faz parte da minha mentoria tem acesso, e quem adquiriu o meu curso da Smart Inc, também vai ter acesso ao meu Close Friends. Então a dica é a seguinte, pessoal, se inscrever e dar like, não sobrecarrega a sua conta do YouTube, pelo contrário, nos ajuda ranqueando o nosso vídeo e alcançando mais pessoas para serem ajudadas também. E é muito fácil, aqui você dá like e aqui você se inscreve, serei imensamente grátis. Sabe caderno com pauta? Esses cadernos listrados? Então, o caderno normal pode ser pequeno, pode ser grande, o que você vai fazer? Você vai pegar um caderno com essas folhas e você vai treinar com o seu lápis, passando sobre as linhas da esquerda para a direita, vai devagar, sem pressa, procure fazer a linha o mais perfeita possível. Você iniciou uma linha, sentiu que vai desvirtuar o seu traço? Para, começa um pouquinho mais atrás e prossegue nessa linha, e vai fazendo todos os dias um pouco desse treino. Faz da esquerda para a direita e faz também de cima para baixo, que é o jeito que nós geralmente fazemos o traço na tatuagem. Então, essa é uma dica de treino para você melhorar o seu traço. Quer ficar com o traço preciso? Isso daqui vai acontecer por quê? Memória muscular. Quanto mais você treinar o seu traço, mais preciso ele ficará. Você vai fazer quase que de maneira mecânica. Acople a sua máquina de tatuagem no seu lápis e faça esse treinamento, vale muito a pena. Você, quanto mais treinar o seu traço, mais o seu cérebro vai absorver a perfeição da sua linha na hora de você fazer uma tatuagem. Essa é uma dica simples hoje para quem está iniciando e quer ter perfeição no traço. Você já tatua e não está ainda satisfeito com o seu traço? Treine essa porra desse traço e você vai ficar foda. Treina todos os dias um pouco com isso daqui e depois você me fala como foi o seu progresso. Eu tenho certeza que o sucesso é certo para aqueles que treinarem continuamente. Treine duro, como disse Arnold Schwarzenegger. Treine, treine, treine. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ei! Você é tatuador? Então é hora de conhecer o Ink Brasil. O Campeonato Brasileiro de Tatuagens. 100% online. Você participa do seu local de trabalho. Premiações até o décimo colocado. E dois mil reais ao campeão brasileiro. Se inscreva agora e faça parte desse torneio. E dois mil reais ao passo a 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 passo a